A presidenta Dilma Rousseff também participou hoje da inauguração do Laboratório de Biotecnologia Agrícola do Centro de Tecnologia Canavieira em Piracicaba, São Paulo. O local contou com investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e vai ajudar a movimentar o setor sucro-alcooleiro que produz açúcar e álcool. A 164 quilômetros da capital do estado de São Paulo, Piracicaba foi fundada em 1767, às margens do rio que recebe o mesmo nome da cidade e que foi o responsável pelo crescimento da agricultura no local. O cultivo da cana-de-açúcar se desenvolveu e transformou a região em polo do setor sucro-alcooleiro. Segundo o diretor executivo do Parque Tecnológico de Piracicaba, a cana-de-açúcar é um importante produto para a geração de emprego e renda. Por isso, a importância de se pesquisar sobre variedades mais resistentes e produtivas para incentivar o crescimento do setor. A área agrícola ainda tem muito o que fazer. A área agrícola ainda tem muito o que desenvolver a cana-de-açúcar ainda. Ela não atingiu o potencial que ela poderia atingir. Ela pode ser muito mais eficiente, muito mais resistente a doenças, muito mais resistente a secas, variedades de cana mais eficientes. Então é isso que nós estamos buscando. Por quê? Porque 70% do custo de produção do etanol, do açúcar e da energia elétrica que a gente produz nas nossas usinas vem da área agrícola, vem do campo. Então é nesse setor que hoje nós temos que concentrar os nossos esforços. E para desenvolver o setor é que foi inaugurado nesta quarta-feira o Laboratório de Biotecnologia Agrícola do Centro de Tecnologia Canavieira, na Fazenda Santo Antônio, em Piracicaba. Com 1.400 metros quadrados, o laboratório vai inovar no melhoramento genético da cana-de-açúcar, no desenvolvimento de variedades mais produtivas, com maior teor de sacarose e com mais resistência a pragas e a seca. A ideia é aumentar a produtividade, diminuir o impacto ambiental e gerar mais lucro. O laboratório custou 40 milhões de reais. Parte dos recursos financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. BNDES. Queremos variedades de cana também que produzam mais açúcar, que tem um ATR mais concentrado, que produz mais cana por hectare. Então tudo isso que nós estamos buscando. E esse laboratório com investimento quase em 40 milhões de reais, que o governo do estado, o governo federal está fazendo junto com o BNDES, FINEP e o CTC, para nós é super importante, porque ele vai vir realmente estudar onde a gente precisa focar a nossa expertise, que é no campo, baixar o custo no campo. Para a presidenta Dilma Rousseff, que visitou as instalações do laboratório, o local vai ajudar no processo de construção do futuro do país e contribuir para elevar a competitividade do setor. Nós estamos nos comprometendo com uma meta audaciosa para o etanol, de elevar, como já disse o ministro de Minas e Energia, de 30 para 50 milhões de toneladas a contribuição do etanol na nossa matriz de combustível. Eu tenho a certeza, depois de julho, quando eu vi a produção de etanol celulose, mas também e sobretudo agora que eu vejo o nível de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aqui neste laboratório, que nós temos todas as condições para cumprir essa meta e, se for o caso, até superá-la.